Já em Braga, dois irmãos foram esfaqueados. A polícia judiciária deteve um suspeito de 22 anos. As vítimas são dois irmãos de 17 e 20 anos de idade. Sofreram esfaqueamentos na cabeça na sequência de uma rixa ocorrida no bairro das Enguardas, em Braga. Foram transportados para o hospital da cidade. Um deles foi operado de urgência, dada a gravidade dos ferimentos. O outro teve já alto hospitalar. A Polícia de Segurança Pública investiga o que aconteceu naquele que é mais um episódio violento neste bairro bracarense. Entretanto, a polícia judiciária de Braga deteve um jovem de 22 anos, que é, nesta altura, o principal suspeito de ter esfaqueado as duas vítimas. O indivíduo reside há cerca de dois meses no bairro das Enguardas e já terá tido várias desavenças com residentes que lá residem há mais tempo, sendo que, na tarde de quarta-feira, os desentendimentos tiveram um desfecho gravoso. Desferiu duas navalhadas na cabeça dos dois jovens e um terceiro conseguiu fugir antes de ser atingido. O orgulho do trádito, aquando da sua detenção, que agiu em legítima defesa, dizendo estar sozinho contra três jovens. Alegações que o juiz de instrução criminal do Tribunal de Braga vai ouvir na tarde desta sexta-feira e, possivelmente, aplicar medidas de coação a este jovem.